Projetor MT Lashaya, Samsung Projetor MT Lashaya, Privia, Genla Galera do céu O jogo eu vou mostrar pra vocês aqui o trailer Eu tô esperando por ele faz um tempo mais antes Vou falar um pouquinho rapidinho dele aqui Tá vendo que o Formula 1 Manager aqui no canal Trailer de anúncio Vai ter muita coisa legal Vai ter minha equipe Eu tô fudido Eu quero jogar muito Eu nunca joguei o 22 nem o 23 Por causa É o mais complicado Do que eu vi E o 24 parece ser superior a isso De mais complexo Vamos ver o trailer E eu vou comentar isso já já pra vocês Olha aí Como é que eu vou mostrar pra vocês? Do you have the courage to compete The ambition to create a team The confidence To carve your own path To push innovation And confront Deeper challenges Orquestrate your assento The competition is our Steer mindset Design your own journey Create a team Create a legacy E aí galera Parece que a produtora seriano Zero second New notification Microphone Eita Apertou o cinturão né Porque Ela tá trazendo mais coisas Que eu não tá trazendo a minha equipe My team É Vou te dizer mais uma coisinha Crie o seu legado Crie o seu time E tenta fazer diferença com as outras equipes E pelo que eu Vim dizer por aí Eu tinha me orientado a derrubar o nosso time Para não chegar No topo Vai ser muito divertido Uma guerra de forças Aí tá os consoles Que vão chegar Play 4 Ó Vou mostrar o direito pra cima Xbox Play 4 Play 5 Epic Games Steam São os lugares que ele vai chegar Eu digo mais Fórmula 1 Manager É muito melhor que o jogo do Fórmula 1 normal Mas o Manager Não deve chegar Em 31 de Maio Como O outro vai chegar Vai chegar pelo menos uns 15, 20 dias depois Essa é a minha opinião O Fórmula 1 Manager É muito legal Acho mais legal que o Fórmula 1 normal O jogo Então vamos ao trailer mais uma vez Vou ficando por aqui E vocês com Com mais Informações Em breve Vamos por aqui Valeu Falou E eu New Notification Wee New Notification Microphone Unmuted Do you have the courage to compete? The ambition to create a team? The confidence To carve your own path? OBSQ 8.1.2 64-bit Windows Perfil Transinterromper Transmissio Registrate your ascent Steer mindset Design your own journey Create a team Create A legacy Search results F1 manager The aim of the plan